Boa tarde pessoal de São Paulo, né? Vamos agora começar o projeto SP Regula com a lei número 16.974. Já tenho duas leis com níveis à venda para vocês. A lei orgânica e a lei 14.141, tá? Tenho duas matérias aqui disponíveis para vocês à venda e como quem não comprou material ainda, tá? Adquira através desse WhatsApp. O link do WhatsApp está na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá. Questão de hoje, a primeira, tá? O gabinete do prefeito tem por finalidade prestar apoio direto ao prefeito e assessorá-lo para o melhor cumprimento e desempenho de suas atividades como chefe do executivo, buscando a integração dos órgãos e entidades da administração pública municipal, coordenar a estratégia de comunicação da administração pública municipal e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação, certo? ou incorreto. Gente, esse material aqui, dessa lei, eu vou praticamente fazer ela toda em certo e errado, porque é uma forma muito melhor de vocês absorverem o conteúdo dela, tá? E muito mais rápido, tá bem? Não toda, mas praticamente toda eu vou fazer em certo e errado, ok? O gabinete do prefeito tem por finalidade prestar apoio direto ao prefeito e assessorá-lo para o melhor cumprimento e desempenho de suas atividades como chefe do executivo, buscando a integração dos órgãos e entidades da administração pública municipal, coordenar a estratégia de comunicação da administração pública municipal e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação, beleza? Redação dada pela Lei nº 17.776, de 2022. Pode ver que está bem atualizado. Questão 2. Procurador-geral do município, o PGM, tem por finalidade de articular, acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos do governo, proceder a estudos e ações para elaboração, avaliação e revisão periódica do programa de metas do município, elaborar também diretrizes e políticas para estabelecimento de parcerias estratégicas com o setor privado e para a elaboração e implementação do plano municipal de desestatização, fornecer apoio técnico-legislativo ao prefeito nos ações pertinentes à elaboração de decretos municipais, promover e articular relações institucionais do poder executivo com a sociedade civil organizada, bem como prestar apoio administrativo e jurídico ao gabinete do prefeito e à Casa Civil e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação. Certo ou incorreto? Errado, porque a definição, pessoal, o que consta é da Secretaria do Governo Municipal, tá? E não da Procuradora Geral do Município. A definição da questão refere-se ao artigo 3º, que trata a definição da Secretaria do Governo Municipal, beleza? 2. A Casa Civil tem por finalidade fornecer apoio técnico-legislativo ao prefeito nos assuntos pertinentes à elaboração das leis municipais, promover e articular relações institucionais do poder executivo com o poder legislativo, e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação. Certo ou incorreto? A 3 está correta. Artigo 4º, a Casa Civil tem por finalidade fornecer apoio técnico-legislativo ao prefeito nos assuntos pertinentes à elaboração das leis municipais, promover e articular relações institucionais do poder executivo com o legislativo, e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação. Reração dada aí pela Lei nº 17.776, de 2022. Questão 4. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, anteriormente denominada Secretaria Municipal de Finanças, tem por finalidade administrar as finanças municipais e as dívidas públicas internas e externas do município, formular e administrar as políticas físicas e tributárias, administrar, fiscalizar e arrecadar os tributos e contribuições municipais, coordenar o processo da ingestão de planejamento orçamentário e financeiro do município, atuar também como órgão central da contabilidade municipal e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação. Correto ou errado? Gabarito errado, pessoal. Veja bem. A definição aí da lei refere-se à Secretaria Municipal da Fazenda, a SF, tá? E não Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O texto refere-se à Secretaria Municipal da Fazenda, que é o artigo 5º da lei. Vou ficando por aqui, tá, pessoal? Então, é um até breve. Amanhã eu trago mais questões para vocês e vamos lá, juntos, firme e forte aí, para mais sucesso nesse canal, SP Regula. Vamos embora, aprovar muitos candidatos aqui nesse canal, beleza? Se inscreva, deixa o like, comenta o vídeo, compartilha e ativa o sininho para receber todas as notificações dos futuros vídeos. Tchau!